Música Fala galera do Game House, sejam muito bem vindos, eu sou o Leo Gamer E no vídeo de hoje, olha aqui ó, formato diferente, estou aparecendo aqui pra vocês agora em primeira mão É um formato que eu vou testar agora, eu acredito que fica mais dinâmico, fica mais interessante o vídeo assim, tá? Então esperem mais vídeos assim agora, daqui pra frente, vídeos informativos neste formato, ok? Então já deixa o like aí, porque hoje vamos falar de Bloodborne Pra quem ainda não lembra, Bloodborne foi lançado lá em março de 2015 como exclusivo do Playstation 4 Cara, março de 2015, olha o tempo que já foi lançado, parece que foi ontem, tá ligado? Bom pessoal, mas o que eu vou falar aqui pra vocês hoje é a respeito de uma estatueta, de uma action figure do game Que tá, olha, muito linda cara, eu vou mostrar ela pra vocês daqui a pouco, então segura aí Vamos falar agora o que que é, de quem é essa action figure, vamos lá, vamos entender A action figure retrata a personagem Lady Maria, que é uma das chefes mais difíceis da DLC The Old Hunters, quem jogou tá ligado que ela é tensa, mano Porém, temos um grande porém, um porém triste, um porém feliz, não sei Essa estatueta, né, só vai estar disponível em 2018 É galera, em 2018 Mas tem um lado bom nisso, como vocês puderam ver no título Preço dessa brincadeira tá em 600 dólares Que convertido, chega aí nada mais, nada menos que 1888 reais Arredondando pra 1900, vai Pois é, não tá nada barato Então assim, até 2018 temos aí quase um ano aí pra juntar uma grana Pra dar entrada nessa action figure que tá muito linda, cara Eu segue aí agora as imagens, tá E quando a gente voltar eu já encerro o vídeo Só ver, cara, tá perfeito É, o nível de detalhamento tá uma coisa absurda Então, roda! Bom pessoal, então é isso, espero que tenham gostado Não esquece do like, compartilha esse vídeo lá no teu Facebook Espalha essa notícia aí pra geral ver Pro seu amigo que curte Bloodborne Pro seu amigo que curte colecionar figures Então, compartilha pra ele, beleza? Se inscreve aqui no canal da Gamehão Para acompanhar os próximos vídeos Um grande abraço a todos e até a próxima! Um grande abraço a todos